Neomar está de saída, o mercador da bola já solta essa bomba e rumores do Colônia da Bundesliga são grandes para trazer o nosso garoto para o futebol europeu. Mas será que vai realmente chegar essa oferta e o garoto Neomar vai aceitar? Será que ele deve aceitar? Só uma correção do último episódio, eu falei que ele foi eleito aí na seleção do mês, mas não cara, foi o Jô. A gente ainda não teve essa chance, mas vamos buscar. Hoje temos a Chapecoense, temos o fechamento da janela, temos ali o Paissandu, temos também o Brusque, o Ceará e talvez até o Ituano. Chegamos firmes e fortes no nosso propósito que é subir para a Série A, estamos nesse momento a 4 pontos do 5º colocado que é o Mirasol. Estão caindo aí para C, o Ituano, o Havaí, o Guarani e o Operário Ferroviário. Treinamento da Fera, faltam 46 dias para a finalização acrobática e já temos a habilidade especial de batedor de pênalti. Vamos lá então rapaziada, estamos aqui com mais um episódio, mais um jogo frenético para o garoto Neomar com o time do Amazonas. Se está curtindo a série, já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram, que eu estou sempre fazendo enquetes para decidir o futuro do moleque. Lembrando que esse aqui é o Gogos Patch, o patch mais atualizado do mercado, completamente em 4K com os gráficos renderizados e detalhes que você só encontra nesse patch. O link está na descrição, no comentário fixado e para quem não tem o Paiss para jogar o PC, tem a versão também para quem tem Playstation 4 e Playstation 5 através do Option File do Play Vício BR e esse é exclusivo para a PES 2021 também. Tamo junto e vamos para o vídeo. Vamos lá moleque, já recebe essa bola, tenta dar uma velocidade, abre o jogo na medida ali na ponta esquerda. Vamos fechando, chegou, pediu bola, o cara quis bicar no gol irmão. Tá de caô comigo, vem mais um cruzamento, defesa aí, vai tirando, a gente está pressionando a saída de bola da Chape. Quase deu bom. Termina moleque, vai para cima dos caras, prepara ali, não tem espaço, prefere tocar. Vamos fechando, cruzamento, defesa, tira, estou sozinho irmão. É agora, prepara o canudo, puxou na canhota, bateu para o gol. O goleiro buscou e o juiz nem deixou a gente cobrar o escanteio. Bola tirada ali, vai sobrando, é com a gente mesmo, tem opção, tem tabelinha. Ele está impedindo, mano, toda hora os caras estão na banheira, velho. Está ali um pezinho, meio pé à frente, mas é impedimento do mesmo jeito. Mais uma chance, vamos ver nessa agora, tem que caprichar. Ele ameaça o passe, deu o passe, recebe de volta, chama de novo, bate, bate. Assistência, rapaziada. Defesa da Chape ficou em dúvida se dava o bote em mim ou se marcava o Ceará que fez o gol. Está dentro, 1 a 0. Vai ter mais uma chance, vamos chegando, pediu ela de fora da área, preparou para a canhota. Que é a linha de gol do Amazonas no passinho. Olha o moleque, que isso, hein? Que isso, tirou onda nessa dancinha, garoto mel. É bola na rede, 2 a 0. Um gol e uma assistência para começar o vídeo daquele jeito. Bola lançada, escorou, pai passou, recebeu, soltou o pé de canhota. O goleirão defende, a queima a roupa, a chance era muito boa. Vai acabar o jogo. É mais uma vitória no campeonato, fim de papo. Será que dá para sonhar com o título? O moleque aí eleito melhor em campo. Eu acho que dessa vez a gente ganha o prêmio individual aí de melhor do mês, hein? 23ª rodada, seguimos na 2ª posição, a 9 do líder. Mano, que parada é essa, mano? Não estou entendendo nada. O moleque chegando ali. Ele está dando entrevista. Está parecendo, mano, está tipo como se a gente foi vendido. E é isso, rapaziada. Aparentemente a gente foi obrigado. O moleque já está aparecendo aí com o uniforme do Guarani. A gente foi obrigado a jogar pelo Guarani por aquela oferta que a gente recebeu. Pelo que eu estou entendendo, é um contrato de empréstimo até o fim da temporada. A gente estava começando a jogar bem no Amazonas, né? Talvez pelo início lá, quando a gente não estava fazendo muitos gols, os caras decidiram nos emprestar aí para o Guarani. E vamos jogar aí nos caras, com os caras, até o fim dessa temporada. E depois voltar para o Amazonas. Ah, mas sai de sacanagem, né, velho? Caraca, mano. Olha só que doideira. E é isso mesmo, rapaziada. Então é um empréstimo de seis meses. Eu dei mole, né? Eu poderia ter recusado, mas eu deixei em off lá. Aí aparentemente a diretoria tomou a decisão aqui no patch para a gente ir jogar de empréstimo nesse time. Mas de certa forma é maneiro. Eu queria, obviamente, terminar essa temporada com o Amazonas. Mas após os seis meses aqui do Guarani, a gente vai voltar para o time do Amazonas. E, obviamente, eu vou torcer para os caras subirem de divisão, né? Já que agora a gente tem que evitar o rebaixamento para a Série C com o time do Guarani. E estamos muito abaixo, ó. A gente está muito ameaçado de ser rebaixado. É uma parada que surpreendeu todo mundo, mas é nesse pique, ó. Estamos aí na ponta direita. Tem o centroavante Bruno Mendes e também tem o João Vitor na esquerda. Ficar esperto nas próximas e recusar logo de cara assim que aparecer uma oferta que a gente não tiver interesse. E agora jogamos aqui no brinco de ouro da princesa, onde o Guarani manda os seus jogos. Vamos lutar, hein? Vai ser muito maneiro. Se a gente cair para a Série C, a gente vai jogar a Série C e depois tentar voltar para a B também. Não tem dessa, mas obviamente aí são seis meses apenas de empréstimo e eu não quero continuar, sinceramente. Eu vou voltar para o Amazonas, onde a gente estava jogando bem. Mas vamos tentar salvar o Bugra aqui. Boa jogada. Já passa, moleque. Vamos lá, dá velocidade e prepara o canudo. Vai, catch me! Garoto Mel! O primeiro dele! Gol do Guarani! Geração Gamer mete um a zero. O Gerinha, o cara não dá mole. Recebeu essa bola e é o nosso primeiro com a camisa do Bugri. Décimo primeiro no Campeonato Brasileiro Série B. Moleque chegou com tudo e eu queria saber. Comente aqui, vamos ver se vocês vão saber aí qual é essa empresa misteriosa que está pagando o nosso salário para esse empréstimo aí com o Guarani. Qual empresa está bancando? Será que é a Crefisa do Palmeiras, que gosta de tudo verde? Está bancando ali o moleque no Bugri? Aí o garoto Mel já recebe essa. Vamos para cima dos caras. Prepara, meu garoto. Deu o tapa ali na passagem. O pai está chegando. Pode até bicar no gol. Preferiu o passe. Caraca, saiu meio mascado, né? Desviou na zaga. Recebe de novo. Bate de perna à direita. À direita é meio cegueta. Mas estamos chegando. Vamos lá, Bugri. Olha, olha só. Garoto Mel dominou na cara do goleiro. Aqui está fácil. Aqui está molinho, molinho. É gol do Guarani. Um segundo da feira. Um homem gol. Começando com tudo. Literalmente tudo. Defesa do Botafogo de Ribeirão. Está dando muito espaço. E o Guarani joga com os três atacantes mais compactos, assim, ó. Mais juntos. Aí dá para fazer essas tabelas. Recebendo o passe ali, o moleque já domina. E solta a canhota para fazer o décimo segundo no campeonato brasileiro. E a arbitragem da partida está marcando o pênalti para o Botafogo. A juíza ali, será que estava certa? Vamos ver. Ah, será que foi, velho? O VAR está checando o lance aí. E parece que o VAR mandou seguir, né? Aceitou ali o pênalti. E o Botafogo bate e marca. 2x1. Vai ter mais uma bola. O Botafogo tem cruzamento. Vamos ajudar a zaga aqui, que a nossa situação no campeonato é horrorosa. Garoto Nel. Toma aí. Fim de jogo. Dois gols do moleque, hein? Vitória consistente para cima do Botafogo. Apesar dos 2x1. E olha como o time está fechadão, ó. Foi lá agradecer o apoio da torcida. Moleque também batendo palma, aplaudindo. Agradecido por todo mundo. Início espetacular aí com dois gols. Será que o Amazonas, mano, eu estou torcendo para eles, obviamente. Meteram 4x1 no Paissandu. O ano que vem é com eles, né, velho? Seis meses só de empréstimo aí. A gente tem que torcer para os caras subirem. Estão ali com 47. Estão ali a 7 do 5º colocado e do 6º também. E aqui a nossa luta, obviamente, é terminar fora dessa zona do rebaixamento. Estamos de momento a 7 do 16º colocado. E olha só o vento sacudindo a rede. Vamos que vamos encarar no Germano Kruger, o time do Operário Ferroviário. É mais um jogo de Série B e o Operário que é o Lanterna. É duelo dos desesperados. E o gramado dos caras está maneiro, hein? Está bem cuidado. Número ataque aí do Operário. Se liga na parada. O estádio dele está lindo, hein? É o Trem Fantasma. Olha aí o tapa, dominou. Bateu para fora. Vai, fecha no meio. Só rola. Só rola para o pai. Mandou. Bateu. Defendeu. Poderia ter feito um corta-luz ali que eu ia ficar com o gol aberto. Mas ele está certo. Obviamente tinha que chutar mesmo. Recebe essa, moleque. Aparecemos ali na esquerda, mas não deu bom, não. Estamos encarando os Lanternas, mas a gente não consegue chegar direito. Agora chegou. Agora chegou. O de Biquinho. Gol. Gol do Guarani do Bulgri. Garubu Neomar. É o nome da fera. Olha só, rapaziada. De Biquinho, aí como sempre eu faço um gol de Biquinho, eu falo, cara. Lembrou o Penta. Semifinais diante da Turquia. Ronaldo Fenômeno. Topa de 2002. Gol de Biquinho. Estilo Garoto Neo. Olha só. Cutucada nada-nada. Feio não é fazer gol. Feio é não fazer gol. E eu falei errado, né? Não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. E olha só a chegada ali do Operário. Passou pertinho, mano. Ah, mano. Não é possível que o nosso time tá fazendo mais um pênalti. Chama o VAR. Vai lá, VAR. Analise esse lance. Tá de sacanagem. Não tô entendendo qual é, velho. Sinceramente, mais um pênalti. Dois jogos aí. E esse aí eu acho que se jogou, né? Mas o VAR ali aceitou. O juiz marcou. O VAR não interferiu. Vamos lá, goleiro. Pega. Pega, 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 pega. Pega lá dentro do gol. Empataram o jogo. Temos o contra-ataque. Vai ser na braba. Mete bola ali pra correr. Vamos que vamos. É pra fazer. Capricha. Capricha lá dentro. Guarani volta. Fica na frente. Caiu Henrique. E olha, a galera tá toda unida, né? Querendo sair dessa situação. O banco inteiro foi abraçar o cara ali, ó. E o garoto Nelk deu início. Uma boa jogada ali na direita. Outra bola. Tem jogo ainda. Tem passagem. Esticou. E vai pintar assistência. Devolveu. O cara perdeu. O goleiro chegou. A queima roupa ali. Realmente estava difícil. Vai acabar o jogo. O operário tenta mais uma bola. Vamos voltar pra ajudar a defesa. Meu Deus do céu. Tira daí. Não deixa chutar, não. Garoto Nelk ali na zaga também. Fim de papo. Dois jogos. Dois gols. Três gols marcados. Dois jogos. Duas vitórias. Três gols marcados. Garoto Nelk tá maneiro, hein? Só arriscado a dizer que aqui no Guarani a gente tá jogando melhor que no Amazonas. Cês acham isso realmente? Comenta aí o que cês acham. Jogando melhor aqui ou não? O Amazonas tá com 47. Tropeçou nessa rodada. Mas tá suave, hein, mano? E a gente tá lá em 19º ainda. Mas estamos chegando. Agora cinco pontos pra sair da zona. E assumimos a liderança do Campeonato Brasileiro, hein? A liderança da artilharia. Ao lado do Jô e também do Guilherme Queiroz. Todos os três aí com 11 gols marcados. Já nas assistências a gente caiu pra terceiro. Tamo com sete passes. E vamos que vamos encarando o líder do campeonato. O time do Goiás. Pegamos lanterna agora o líder. E o nosso terceiro uniforme é lindão demais. Bora seguir jogando bem e buscar, quem sabe, a vitória. Dá pra sonhar, mano. O time tá ganhando os jogos. O moleque toca ali pro meio. Vamos dar passagem. Bota no corredor. O passe é bom. Posição legal. Chegou cruzamento. Escanteio pro Bugri. Garoto, o Nel na cobrança. Não vou bater direto não, mas vou mandar ela fechada. Capricha, moleque. Vem ali no esquema. Escoraram de cabeça. Defesa tira. Mais um lance. Ele ganha. O pai tava passando, velho. Era só dar um toquezinho. A gente ia sair de frente com o goleiro do Goiás. Mais um lance. Bola na área. Moleque já pede o cruzamento. Vem de cabeça. Passa tirando tinta do ângulo do paredão Tadeu do time do Goiás. Olha só se não foi, velho. Gente cabeceou forte, mano. Passou ventando. Só vamos, hein. Só vamos. Já escora lá no meio. Time dá saída. 40 minutos. Pode ser agora o moleque já pede e recebe tabela. Oi. Pegaram ele ali sem bola. Seguiu o lance na batida. Dá falta, velho. Foi falta ali sem bola. Vamos que tem mais. Vamos que o segundo tempo só tá começando. Aí o garoto recebeu, tocou. Bom passe, correu pra área. Cabeçada. Mais um gol perdido do Guarani. E o Goiás vem respondendo. Tem o toque de fora da área. Dominou ali dentro. Preparou na perna direita. O nosso paredão tava ali. Sobrança de escanteio. A gente tá aí na primeira trave. Ela veio um pouco à frente. E outra chance do Goiás. Goiás armou contra-ataque. Tem ali o lançamento. Ele saiu sozinho com o nosso goleiro. Mas o cara hoje tá inspirado demais. Contra-ataque. Vai puxando. Pode ser a última chance. Vamos ver qual é. Moleque pediu. Ah, para. Manda no chão, velho. Para que tu quis mandar essa bola por cima? Se liga nesse chutão do nosso goleiro. Fiquei ali mais marcando a posição. Fiquei lá para a direita. O time tabelou. Veio o lançamento. Chutaço certeiro. É gol. É gol do Guarani. Só vai, mano. Aos 44 do segundo tempo. Time na pressão segurando. Agora tem que ficar esperto para encaixar esse contra-ataque. Bora no garoto. Boa, moleque. Boa nada. Os caras esperaram no pé. Ficaram atrás do zagueiro. Ah, vou te falar. Tem bola aí para o Goiás. Volta, moleque. Vamos ajudar aqui. Se tiver alguma, a gente quebra no meio. Mas não deixa passar, não. Vai na borra. Não foi falta, não, mano. O VAR não vai interferir nesse lance. Mas olha se foi. Foi. Foi falta, sim. Acertamos ele antes da bola. Vai ter aí o Sidmar na cobrança. O Goiás tem a última chance. Tirou a defesa. Pode acabar. Um de papo. Três jogos no Guarani. Três vitórias. E é nessa pegada. O Amazonas empatou o jogo deles, cara. Está a quatro pontos do Mirasol e do CRB. Começando a ficar preocupado. O time caiu de rendimento. Aqui a gente consegue sair, finalmente, da penúltima posição. E agora estamos a três de sair da zona de rebaixamento. E bola rolando aí no Rei Pelé para cima do CRB. Nesse gramado que também está castigadinho, mano. E leva o nome do melhor jogador do futebol mundial de toda a história. Vamos melhorar aí o futebol alagoano. Cuidar mais desse gramado. Aqui tem jogada. Já está na passagem, moleque. Já pediu, já dominou. Preparou, achou espaço. Puxou na canhota. Mas faltou aquela curva. Domina, protege. Tem falta ali. Seguiu o lance. Bola para o time do Guarani. Estou passando. Bate para o gol, bate para o gol. Ah, cara. Eu pedi errado, né? Não era para pedir. Era para pedir, sim, mano. Bota lá dentro. O gol do Guarani de Garoto Neoma. Aparecendo de elemento surpresa na ponta esquerda. E preparando o canudo. Eu pedi, mas não era para eu ter pedido, não. Porque o cara ficou de frente para o goleiro. Mas aí não tinha como cancelar. Ele deu o passe de calcanhar. E deu tudo certo. Olha só a qualidade ali do desgaste da grama. Como está real. Aí o lance é maneiro. Tem o toque para o meio. Estou passando. Recebeu na hora de bater. Voltou. Chutou nas duas traves. Inacreditável, moleque. E olha a visão aí do gramado. Meu pai sagrado. Está parecendo um campo de várzea. E o CRB perde a chance. Mas CRB. Os deuses do futebol estão nos segurando ali até agora. Mas será que vai segurar nesse chute? Segurou de novo. Domina, moleque. Vamos trazer essa. Rolou na ponta. O pai passou, recebeu de novo. O goleirão salvo que seria o nosso segundo gol. Mais Guarani. Vamos lá, Bugri. Bora, Bugri. Bora. Escorou. Preparou. Guarani. Gol do Guarani. Garoto Neomar de novo. O segundo do Bugri. O segundo dele. O moleque virou uma máquina insandecida de botar a bola na rede. Desde que chegamos aí por um empréstimo no Guarani. Incrível, né, velho? A vontade que a gente está de tirar o time da zona do rebaixamento. Está tudo fluindo, ó. Defesa não está marcando. A gente está aproveitando. Já domina e bate antes que o cara chegue travando o chute. Tem esse canteio aí do CRB. Estamos ajudando a defesa. Vamos tentar tirar. O goleiro buscou ela na gaveta. Volta de novo com o CRB. Vai, 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 time. Vai, time. Vai, vai, na mão do goleiro. Já manda aqui que a gente bica para longe. Fim de papo. Mais uma vitória. E mais uma vez o melhor em campo. O cara que chegou para salvar um dos grandes times do futebol brasileiro de tradições, né? Guarani, portuguesa. Esses times que não estão bem hoje já foram históricos. Sempre serão. E nessa pegada a gente confere. Vamos torcer para o Amazonas. Como está a situação? 1 a 0. Amazoninha, Amazoninha. 1 a 0 para o Amazonas. Segue em segundo. E segue na frente. De momento, há 7 pontos do quinto colocado. Espetacular. E olha onde estamos. Há uma posição de sair da zona do rebaixamento. Que arrancada. 4 jogos pelo Guarani. 5 gols marcados. Uma média absurda. Definitivamente a gente está começando a emplacar. Nossos treinamentos faltam 14 dias para a finalização acrobática. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem o clássico do interior. Guarani versus Ponte Preta. Vai ser insano. Está curtindo a série? Deixa o like. Esse é o Google's Patch. O melhor patch para a PES 2021 da história no mercado nesse exato momento. Links na descrição e no comentário fixado. E tem para... Ele é exclusivo para PC. Para quem tem Playstation 4 ou Playstation 5. Tem a versão de Option File. O melhor e o melhor disparado do mercado. Também na descrição. Tamo junto é nóis. E até mais. Tudo good. Tchau. Tchau.